Música Ao começar em uma universidade, é muito comum termos dúvidas. Afinal, é um novo ambiente com uma nova rotina. E para ajudar a sanar algumas destas dúvidas, a UFU disponibiliza a todos os seus estudantes o Guia do Calouro. O Guia do Calouro é uma publicação destinada a sanar dúvidas dos alunos que estão ingressando na UFU. E além disso, todos os cursos possuem uma secretaria destinada a tirar dúvidas mais específicas de cada curso. A secretaria do curso, ela é basicamente o apoio ao aluno no que traz questões administrativas, né? Porque todas as dúvidas que o discente tem durante a caminhada dele, administrativamente falando sobre colação, sobre matrícula, qualquer problema que ele tenha que solicitar um regime especial, tudo que está na norma de graduação, por exemplo, qualquer dúvida que ele tenha nessa caminhada durante o vínculo com a instituição, o primeiro suporte que o aluno deve procurar é a secretaria do curso. São diversas as demandas administrativas que os alunos podem ter, desde ajuste de matrícula até questões com a colação de grau e certificados. Contudo, questões acadêmicas estão fora da alçada das secretarias. Nessa parte acadêmica, o aluno resolve a parte das disciplinas com o professor, obviamente, algo mais com a coordenação do curso. E essa parte administrativa, como o secretário normalmente já vem com um tempo dentro da secretaria do curso, já acompanha o curso a um tempo maior, inclusive até mesmo, às vezes, que coordenadores, esse suporte é dado pela secretaria do curso. O atendimento ao aluno é feito diretamente pelo secretário ou secretária responsável, e pode ser feito presencialmente na secretaria do curso, ou então por e-mail. Tchau, 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 tchau.